O drama de três crianças que testemunharam um crime brutal. O assassinato da mãe, uma brasileira, cometido pelo pai delas na Itália. Agora, esses três irmãos estão num abrigo sob a tutela do governo italiano. No Brasil, a avó materna perdeu o contato com os netos. Os avós paternos dizem que não têm condições de assumir a guarda. E o Domingo Espetacular foi até a cidade onde a tragédia aconteceu para buscar respostas. O que vai acontecer com essas crianças? A notícia do feminicídio cobriu de tristeza a cidadezinha pacata na costa leste da Itália. A brasileira Ana Cristina Duarte Correa tinha 38 anos. Foi esfaqueada pelo marido italiano na frente dos três filhos do casal. Um adolescente de 14 anos, uma menina de 13 e um menino de 6. O marido, o motorista Ézio de Lavrano, tentou fugir, mas foi preso. O crime aconteceu na madrugada do dia 7 de setembro, às duas da manhã, nessa casa aqui que a família vivia havia dois meses. Desesperados, os dois filhos de Ana Cristina, os dois meninos, saíram pela rua pedindo socorro. Já a menina ficou o tempo todo ao lado da mãe, tentando estancar o sangue com uma toalha. O caso provocou revolta. Na noite seguinte ao crime, moradores realizaram um protesto. Nós se chamamos Ana Cristina. A brasileira morava na Itália há 16 anos. Veio para cá depois de conhecer Ézio no Brasil. Aqui nasceram os três filhos do casal. Sempre foi muito mãezona, amiga. Era uma criança no meio deles, né? No Brasil, a mãe de Ana Cristina sabia que o casamento da filha não estava bem. O Ézio sempre foi irresponsável e viciado em jogo. Depois do crime, as autoridades italianas entregaram as crianças a uma tutora. Já faz quase dois meses que a avó, no Brasil, não fala mais com os netos. Eu quero meus netos. Por quê? Se as crianças estão jogadas lá no abrigo, essas crianças sabiam muita coisa. O domingo espetacular foi até Saltara, para entender qual é a real situação dos filhos de Ana Cristina e saber o que vai acontecer com eles. A casa onde ela morava com as crianças e o marido está isolada pela polícia. Na cidade, conhecemos a brasileira Monique Matos, que se apresentou a autoridades e moradores como irmã de Ana Cristina. É irmã de consideração e criação, igual no Brasil, né? 19 anos de convivência. Monique veio a pedido de Dona Dalva para acompanhar o enterro e saber dos filhos de Ana. O desejo das duas é ficar com as crianças. Ela que tem que adotar, mas é claro que eu quero as crianças aqui, porque a Monique é casada. Vai ficar com a avó e comigo. Porque aqui não tem mais a mãe, então seria melhor assim. Dona Dalva tem 73 anos e mora sozinha nesta casa em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Dos três netos, dois estiveram no Brasil apenas uma vez, quase 10 anos atrás. Ela diz que as crianças não falam português porque o pai não deixava. E nem gostava que eu tivesse contato muito com as crianças. Conversamos com esta juiz italiana, especialista em guarda e adoção, e conta que nesses casos as crianças podem ser adotadas por parentes de até quarto grau. O importante é que haja um vínculo entre essas crianças e esse familiar. Que haja também a capacidade por parte desses familiares de administrar o trauma psicológico que essas crianças vivenciaram. Eu conversei aqui na Prefeitura de Saltara com assistente social responsável pelo atendimento aos filhos de Ana Cristina. Ela disse que não está autorizada a gravar a entrevista, mas garantiu que as crianças estão em uma residência aqui na região, em segurança, recebendo o atendimento necessário, estudando, e que este local é mantido em sigilo pela Justiça Italiana. Informações confirmadas pelo prefeito. Esta manhã tive a oportunidade de ver os três filhos, que estão muito bem. Estão se cuidando, melhorando na escola, estão se dedicando. As crianças estiveram no velório da mãe esta semana, mas horas antes da cerimônia. Por serem as únicas testemunhas do crime, elas recebem proteção policial e não podem ter contato com nenhum parente. Para mim é triste. Não poder estar ali com eles. O enterro só foi realizado um mês e meio depois do crime, porque a Justiça Italiana aguardava o pagamento das despesas. A prefeitura de Saltara assumiu os custos. O pai de Ezio condenou a atitude do filho e se emocionou ao falar dos netos. Nunca mais vi as crianças e quando cheguei aqui hoje, elas já tinham ido embora. Mas descartou a possibilidade de ficar com as crianças. Minha esposa é deficiente e eu preciso cuidar dela. A única irmã de Ezio só aceitou falar com mensagem de celular. Na Itália, filhos e vítimas de feminicídio recebem ajuda financeira do governo. Segundo a advogada da avó materna, cada filho de Ana Cristina tem direito a cerca de 350 mil reais. Na verdade, fica tudo em nome das crianças, é uma conta delas, é tudo tutelado para as crianças. De acordo com a Juiz Italiana, não existe o valor exato que cada criança deve receber. É uma avaliação que o juiz faz caso a caso, com base na idade dos menores. A juiz explica também que aqui a justiça dá preferência a candidatos à guarda ou adoção que não tenham filhos. Essa criança precisa de amor para se curar de uma experiência traumática. E o casal interessado precisa dispor de mais tempo e energia para se dedicar a essa criança. Monique, a amiga de Ana que quer adotar as crianças, já tem três filhos. Eu tenho condições de tanto criá-los, como dar um futuro melhor para eles. A polícia italiana ainda não terminou a investigação. Ezio, que já tinha passagens para o tráfico de drogas, permanecerá preso, aguardando o julgamento. Quem conduz o processo que envolve o caso dos filhos de Ana Cristina é o Tribunal de Menores de Ancona. Daqui vão sair as decisões sobre o futuro dessas crianças. Para a justiça italiana, ainda é muito cedo para falar de guarda ou doação. O Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso e ofereceu apoio jurídico e psicológico aos familiares. Dona Adalva diz que não vai desistir dos netos. Eu quero meus netos porque eles são meus. É meu direito. Você entendeu? E por eles eu faço qualquer negócio.